Nesse momento já o pessoal do caminhão aí do corpo de bombeiro aí Já está presente aí para poder fazer o resfriamento do local aí A tragédia aí na loja Gurion Motors O fogo começou ainda há pouco, por volta de 3 horas, 3 e 15 da manhã E até agora está consumindo a loja Ali é o caminhão do corpo de bombeiro Mais à frente do caminhão da polícia militar ali O carro da polícia militar ali fazendo a cobertura aí Para evitar que o pessoal se aproxime aí O carro da polícia militar ali O carro da polícia militar ali